Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Novas linhas de crédito que incentivam a energia limpa, como a solar, além de investimentos para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, foram algumas das medidas anunciadas hoje após reunião do presidente Michel Temer com os conselhos deliberativos das superintendências de desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste, no Palácio do Planalto. Na reunião, o governo federal autorizou mais de 3 bilhões de reais em linhas de crédito para financiar a compra e instalação de placas fotovoltaicas de energia solar por pessoas e empresas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Os recursos serão disponibilizados pelos fundos constitucionais, que têm a função de aquecer a economia e estimular o desenvolvimento regional. Os juros para essa linha de crédito estão abaixo das taxas de mercado e têm prazos mais longos de pagamento. A expectativa é de pelo menos 10 mil operações neste ano. Esta é uma conquista que merece um registro importante, porque isto estará ampliando a oferta de energia para o sistema nacional. Energia limpa, energia de qualidade, respeitando o meio ambiente. Fará com que o cidadão possa estar produzindo esta energia, comercializando a mesma, gerando crédito que será abatido do seu custo mensal. O governo também autorizou um pacote de investimentos de 1 bilhão e 400 milhões de reais em projetos de infraestrutura no setor energético no Nordeste. O desembolso federal será de cerca de 1 bilhão de reais por meio do Fundo Constitucional da região, para iniciativas como a implantação de usinas solares, parques eólicos e em redes de distribuição nos estados do Ceará, da Bahia e no Rio Grande do Norte. Cumprindo o papel do Fundo de Desenvolvimento, que é oportunizar e garantir com que novos empreendimentos cheguem para estas regiões e com eles emprego e avance na agenda estratégica de garantir nestas regiões o crescimento econômico. Também foi assinado contrato para financiamento estudantil pelo novo FIES, com recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, de forma inédita. O que só foi possível porque a nova lei que regulamenta o FIES, sancionada no final do ano passado, passou a autorizar o uso de recursos desses fundos para o financiamento estudantil. Foram garantidos 1 bilhão e 300 milhões de reais para a oferta de 120 mil novas vagas no programa. Eu vejo que nós temos, diante de nós todos, uma agenda muito substantiva, que revela a contribuição concreta destas instituições todas que estão aqui para um importante conjunto de políticas públicas em nosso país. Políticas que vão da educação à energia, do saneamento básico ao financiamento público, como pudemos verificar até pelos contratos que acabaram de ser assinados. Os chamados fundos constitucionais existem para movimentar a economia, como mais uma forma de acesso ao crédito para produtores e empresários. Nos últimos dois anos, o governo federal adotou medidas para facilitar e incentivar o uso de crédito, como a redução das taxas de juros e a ampliação dos limites de financiamento. Esse esforço resultou no crescimento de 52% dos valores contratados em 2017, após um cenário de retração de 14% em 2016. De olho no grande número de acidentes de trabalho, o Ministério do Trabalho lançou uma campanha para prevenir as doenças ocupacionais e também as quedas de alturas. A CAMPAT 2018 quer sensibilizar a sociedade brasileira para a importância desse tipo de prevenção. A novidade deste ano é que a mobilização vai durar o ano todo e contar com diversas ações em todo o país. Somente em 2017, o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, concedeu quase 200 mil benefícios a trabalhadores que precisaram se afastar de suas atividades por mais de 15 dias por algum problema de saúde relacionado à atividade profissional. Uma média de 540 afastamentos por dia. O foco da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho em 2018 são as quedas de alturas e os chamados adoecimentos ocupacionais, como tendinites, depressão, estresse grave e transtornos de adaptação. O que nós precisamos fazer, é o que a campanha vem fazer, é justamente orientar as pessoas para que elas utilizem os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva, para que esses acidentes não ocorram. Usando equipamento, a gente acredita que não vai haver tanta incidência de acidente. E se houver acidente, que esses acidentes sejam comunicados ao Ministério do Trabalho. As incapacitações e danos à saúde física dos trabalhadores brasileiros, decorrentes de acidentes e doenças do trabalho, têm um impacto direto na economia. Os custos que as perdas em razão de acidentes e doenças do trabalho geram para o Brasil estão estimados da ordem de 200 bilhões de reais. Essa é uma estimativa da Organização Internacional do Trabalho, que estabelece que cerca de 4% do PIB do país é gasto em função disso. A cada 48 segundos, acontece um acidente de trabalho no país. Das mais de 1.100 mortes registradas em 2017, 15% delas foram provocadas por queda. Este alpinista industrial já está nessa atividade há seis anos e nunca sofreu nenhum acidente. Ele garante que pode driblar o medo da altura, mas os equipamentos precisam ser confiáveis. Se um alpinista, um jalzeiro que trabalha em altura, tivesse o equipamento correto, ele não vai ter problema. O empresário da construção civil, Marcelo, conta com orgulho que nunca perdeu nenhum funcionário por motivo de queda. Nossa empresa, ela trabalha 100% dentro da norma, tá? Então, o importante, primeiro, é a empresa ser registrada no CREA, a gente tem engenheiro responsável, todos os nossos colaboradores são profissionais de trabalho em altura, tá? Qualificados e habilitados. Os equipamentos todos são de acordo com a norma, tá? São equipamentos que são fiscalizados e são vistoriados periodicamente. Na verdade, a gente não considera o ato inseguro, mas a condição na qual o trabalhador está, que é insegura. É a falta de uma proteção coletiva, por exemplo, de uma proteção periférica, de uma sinalização. É a falta de controle de jornada, que leva à exaustão do trabalhador. São questões mais organizacionais e mais amplas do que simplesmente dizer que a responsabilidade é do trabalhador. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.